O vídeo que você está prestes a assistir é uma demonstração do novo observatório que abrirá em Nova York no dia 21 de outubro de 2021. Ou seja, ainda não está aberto para o público geral, mas nós fomos convidados para uma espécie de tour dos influenciadores. O nome do prédio é One Vanderbilt e tem 427 metros de altura, considerado o terceiro prédio mais alto de Nova York. Perdendo apenas para o One World Trade Center, que é o prédio mais alto dos Estados Unidos, e para o Central Park Tower. O One Vanderbilt começou a ser construído em fevereiro de 2017 e foi aberto ano passado. E no topo dele tem o Summit. O Summit é a atração turística nova da cidade. É o que a gente foi aí, onde vai te dar acesso a algumas salas todas espelhadas com vista para a cidade, daquele jeitão. Vai te dar acesso também a uma área aberta. Olha só, rapaziada. Aqui a gente está ao ar livre, né? Olha só, está com uma musiquinha também. Claro, com uma placa de proteção, né? Para ninguém se jogar de lá. Mas é uma área aberta, um bar vista para a cidade. Os banheiros também têm vista para a cidade. E vai dar acesso para um elevador totalmente transparente, que fica do lado de fora do prédio, em cima dessa área aberta, para vistas mais altas ainda da cidade. Esse elevador eu não consegui ir. O custo desse observatório vai ser de 39 dólares. Para a experiência mais simples, né? Para você ir lá, dar uma olhada lá na sala com espelho mais alta. E beleza, 34 para quem morar em Nova York, para quem for residente, né? 59 dólares, você já vai conseguir ter o acesso ao elevador, que eu falei aí. E 73, você vai ter a experiência completa, mais um champanhe especial por pessoa, né? Não sei por qual motivo, mas eu tive uma interferência no meu microfone quando eu estava lá em cima. Então, peço perdoa aí pela qualidade do áudio e dos comentários, mas eu vou soltar na íntegra aí, para vocês verem como foi a minha experiência. Como eu falei, fui convidado, não paguei para ir para lá, né? Também não estou sendo patrocinado para falar, estou contando a minha experiência. Antes da gente começar, é caro? Depende. Se você está aqui, não é tão caro assim. Mas se você está vindo do Brasil, é meio carinho. Mas, eu já fui em todos os observatórios daqui de Nova York. E eu atesto que só essa pequena amostra que eu tive, esse rooftop tem um potencial para ser um dos melhores. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Recomendo demais o Summit. Eles não me pagaram para falar isso, né? Estou falando porque é o que eu acho. Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Best aqui. Rapaziada, hoje é um dia insano. Estamos aqui visitando um rooftop. Na verdade, nem está aberto para o público geral ainda. Vocês podem ver que está tudo vazio aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Estamos no topo do prédio One Vanderbilt. Que é aí, acredito que o prédio mais alto de Medital Manhattan, né? Olha essa vista, rapaziada. Isso aqui é um negócio de outro mundo, né? Tudo espelhado. Você tem a vista de Manhattan completa. Você vê o Empire State aqui. Você vê o World Trade Center lá embaixo. Você vê toda a Jersey City. Consigo ver minha casa. Consigo ver o Estado da Liberdade. Ponte do Brooklyn. Está no meio de Manhattan, né, rapaziada? E é tudo espelhado. Olha só. A gente está até usando essa paradinha aqui. Que é para não sujar. Está ligado? O espelho. Porque é tudo feito de espelho. Olha isso aqui, mano. O Patrick foi convidado, né? Para vir fazer parte aqui desse tour. Que é um tour inicial. Vai inaugurar mês que vem, em outubro, né? Mas a gente já pode vir aqui e dar uma olhada aí antes de abrir. Cara, eu já fui em todos os rooftops. Semana passada aí a gente foi no World Trade Center, né? E pela primeira vez. Olha o Match Life aqui, cara. Olha que bagulho insano que é isso aqui. Semana passada a gente foi no prédio do World Trade Center, né? E aí a gente foi em todos os rooftops daqui de Nova York. Que estão abertos, né? Só faltava esse aqui. Então, cara, depois de passar por essa experiência, eu posso dizer que, mano, esse aqui é um dos melhores mesmo. Vale a pena. É novidade, né? Todo mundo vai vir mesmo. Mas, cara, em comparação aí com os outros, né? Que eu já fui, esse aqui, tipo, te oferece uma experiência diferente. Olha isso aqui, mano. Mulheres não podem vir de saia, né? Vim de saia dá para ver aí. Quer dizer, pode vir, né? Mas aí é... Vai de você. Olha essa vista, rapaziada. Vamos chegando aqui. Olha quem está ali. Dá um joinha aí para o YouTube. Vemos aqui, cara. Dá um tour aí para a gente. Mostra o que a gente está vendo aqui. Olha o Bryant Park aqui embaixo. Olha o Bryant Park lá, rapaziada. Sensacional, né? Isso aqui é... Mano, esse edge aqui é absurdo. Tipo, mano, eu nunca vi isso. Parece que você não tem fim, né? Sim, parece que você vai cair o bagulho. Nossa, mano. Os observatórios geralmente tem uma ou duas, dois espelhos assim. Isso daqui é tudo, assim. E esse aqui é só o primeiro andar, né, cara? Esse é só o primeiro andar. Ainda vai conhecer muito mais coisas ali. Olha, rapaziada, dá uma olhada. Chegamos aqui em uma outra área. Porque, assim, tem várias áreas, né? Quando abrir para o público geral aí, vai ter várias áreas para a rapaziada poder vir e visitar. Essa é a vista de Uptown, né? Então, a gente consegue ver aqui o Central Park, né? A gente vê aqui esse Concast, que é o prédio do Top of the Rock. A gente tem um dos maiores prédios residenciais, né? De Nova York, aquele ali. A gente tem o 601 Lexington, que quase tombou vários prédios. A rapaziada, tá na diversão aqui, né? Só na bateção de bola. Vamos ver o que mais tem aqui desse lado. Que fera, mano. Bora bater uma peteca. Bom, vamos lá, rapaziada. Agora, a gente está no andar de cima. A gente subiu um andar. A gente tem essa vista aí do Chrysler, né? Prédio Master aí. Pequeno. Esse é um dos prédios mais antigos, de Nova York, junto com o Empire State, né? É pequeno, tipo, para os padrões de hoje, mas já foi um prédio muito importante para a cidade, né? O maior prédio dos Estados Unidos, acredito. Olha lá. Aqui embaixo a gente tem essa vista clássica, né? Vamos continuar andando aqui. O que é isso aqui? Aqui a gente consegue ver o andar de lá de baixo que a gente estava, né? Caralho, moleque. Que loucura. Eu olhei lá embaixo e consegui ver ela. Qualquer direção que você olha, rapaziada, olha só. Você consegue ver a cidade. A gente encosta aqui, você vê o Empire State para lá, mesmo que essa direção aqui seja a direção errada, né? Porque aqui é norte, teoricamente. Mas aqui a gente está vendo o reflexo dos espelhos, né? Olha que bacana. Vamos andar aqui. Tem uma vistona monstra. É a mesma vista, né, rapaziada? Mas, como já estou complementando aí para vocês, esse não abriu ainda, Mas é um dos melhores que eu já fui, rapaziada. Como está indo? E aí, você? Aqui a gente tem uma vista para o lado oeste, né? Então, a gente consegue ver New Jersey aqui. E os prédios do Hudson Yards, né? Pode ver o Bryant ali, que a gente tinha visto no outro andar. Aqui tem os prédios da 6ª Avenida, olha lá o Rockefeller Center, né? Fica ali nessa região. E aqui a gente tem o outro, né? Nossa, cara. Irado. Irado demais. O nome do rooftop, rapaziada, é Summit. Tá ligado? Summit é o nome do rooftop que fica no One Vanderbilt, Que é esse prédio novo que eles construíram aqui, né? Está o Fabião tirando uma foto nossa aí. Estamos juntos. Os créditos da foto aí. E estamos aqui, né, cara? Rooftop brabo. Ele falou que tem uma outra área que a gente vai aparecer aí, Que é do lado de fora, né? Vamos ver como que vai ser. E aí, rapaziada. Bar, né? Isso aqui, aparentemente, vai ter uma baladinha ainda. I'm gonna leave my bag aqui, né? Posso deixar as bag aqui? Pode. Deixar aqui para eu tirar a foto. Ou pode se fazer aqui fora. Você pode comprar aqui fora. Obrigado. Nossa! Aqui a gente está ao ar livre, né? Olha só, está com uma musiquinha também. E aqui é o fim do prédio, olha só. Se a gente está alto no bagulho. E aí, olha só. E aí, olha só.